ação é, estamos voltando aí então, demos uma pausazinha paramos para tomar coca-cola água café, e aí voltamos bom quer falar um pouquinho do resumo do vídeo anterior e aí para a gente poder tocar aqui legal falando sobre a questão de definição de metas, objetivos, né e a gente passou aí por alguns tópicos dentro do tiro com arco e dando como exemplo o campeonato sul-americano indoor, o Sayak que vai estar em Campinas, né, então nós falamos sobre a parte de preparo físico falamos sobre a parte do preparo de equipamento, do treino propriamente dito a questão também psicológica em cima disso, falamos um pouquinho da parte financeira falamos aí dos imprevistos que podem acontecer qual que é o plano B que a gente vai estar seguindo aí caso aconteça algum imprevisto então, ou seja aquela sequência maravilhosa de Robin Hoods que a gente consegue dar não é meu caso, tá não como o Barry Bow eu só fiz dois Robin Hoods na vida mas eu tenho muito orgulho deles, tá mas assim o pessoal de composto o risco é maior então como que eu me organizo como que eu me planejo enquanto eu estou treinando para que tudo aconteça e que eu chegue no final da nossa meta aí bem isso e também ainda falando do plano B não é? isso saber como conseguir lidar com momentos de crise então, por exemplo é muito importante aproveita agora nesse momento da quarentena que aí está tem um arco composto se tem um arco composto tenta saber como que ele funciona tenha um bolpress portátil vou aproveitar para fazer propaganda da loja tem disponível na loja de arqueria curitiba mas enfim tenta ter um um bolpress portátil tenta saber como funciona o bolpress tenta saber minimamente como é que regula o timing das tuas cams é então veja voltando aí do exemplo lá da Copa Ronaldo na caixa em Maringá teve um arqueiro que eu acabei ajudando ele que ele tem um arco composto e ele deu um tiro seco no foi deu um dry fire não é? foi bem quando a gente lembra a gente montando aquele grupo do Bear Ball da igreja do Bear Ball a gente estava montando o grupo no Whatsapp daí um mandando um monte de bobeira para o outro falando que um estava comendo os cones de sorvete e daí de repente eu estava na pista acompanhando eu estava na na verdade eu estava na 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 arquibancada acompanhando um vendo os meus alunos atirar e aí de repente eu escuto um dry fire ou quando vai ver o rapaz do arco composto atirou com sem a flecha e aí como é que faz para arrumar então ele não tinha não tinha o bolpres o pessoal da equipe dele também não tinha o que que como é que faz para arrumar não é? e aí corre para lá corre para cá daí falaram assim olha lá o xinha ali está assistindo o negócio ali tem o bolpres aí na loja lá tinha o bolpres que a gente montou uma lojinha daí lá vamos pegar o bolpres vamos botar de novo no lugar ali o arco tentamos minimamente resolver o problema foi colocado e aí beleza continuou o cara foi campeão brasileiro campeão da Copa Rodal da Caixa é muito legal o bolpres ele não terminava a prova não não terminava não terminava é muito legal o fair play de acontecer essas coisas mas assim independente disso para você ver uma história dessas mostra a necessidade que a pessoa tem de ter o conhecimento para poder fazer isso outra coisa também que aconteceu vamos falando de plano B o cara aconteceu também no arco composto lembra que também lá na Copa Ronaldo na Caixa saiu uma ponta de uma das flechas que fez aquele barulhão na porta lá lembra é atrás do anteparo o arqueiro na hora precisava daí para completar ele precisava de mais uma flecha porque acho que ele tinha seis flechas eu acho e aí ele ficou desesperado de que acabasse não é porque o que aconteceu a flecha passou pelo anteparo esquentou pela velocidade que ela entrou e quando esquentou derreteu a cola da ponta e quando derreteu a cola por inércia continuou o movimento e soltou a ponta e ele estava com medo que isso ocorresse em outras outras flechas dele e aí ele não ia ter flecha suficiente para poder acabar a prova tudo isso nós estamos falando do indoor de condições indoor pensa numa condição outdoor porque o cara perdeu a flecha porque aconteceu alguma coisa com a corda desfiou o serving da corda então desfiou o serve da corda minimamente não vou falar minimamente mas assim até um termo um pouco pesado de fazer mas era legal você treinar para saber como é que faz o serving da corda pelo menos o final o nó o nó final se soltou na hora aí você consegue ir lá colocar o nó de volta conseguir travar ele o serving então são coisas assim plano B para o plano B funcionar é porque houve preparação é porque houve um usou a caneta para poder deixar anotar tudo que precisa para ir fazer assim ah eu consigo então ter esses equipamentos são suficientes então isso é uma coisa muito legal vou falar um pouquinho do meu plano B eu não saio para tirar sem um tubinho de super bonder e um alicate é justamente pela questão de ponta porque assim muitas vezes a gente está tirando a ponta fica presa dentro do anteparo meu se você não tiver ponta bal bal então larga duas três quatro pontas guardadas no seu cinturão guarda três quatro noques também que meu noque ele ou ele trinca ou ele voa e se ele voa você não vai ficar procurando ele porque ele vai para o lado que a gente não faz a menor ideia flecha a gente sabe que vamos falar assim quem atira já sabe que flecha uma vez resvalada você não tem a menor ideia para onde ela vai e mesmo no ambiente indoor como a gente estava lá na na Ronaldo na caixa meu era era aquelas folhas era uma porta de zinco então ou seja meu nada impede de você deixar a flecha lá ela espeta ela arranca todas as penas detona a flecha inteira ou corre o risco de você puxar quebrar a flecha sabe ou seja intacta dificilmente ela sai do negócio daquele é então também meu como é que eu sei o que que tem dentro da minha aljava além das flechas então dentro da minha aljava ela está aqui até que é do meu lado aqui eu posso descrever o que que tem na minha aljava tem as flechas que usa para atirar o gatilho tem o tab é porque você tem um gatilho tem um tab é que tem dia que eu tiro de arco composto tem dia que eu tiro de arco tradicional tem dia que eu tiro com arco de barebow enfim tem o tab tem aqui um range finder dentro da minha aljava para usar quando tem prova de distância marcada tem também um alicate tem uma chave de fenda enorme na minha aljava é enorme enorme a chave de fenda é enorme aqui ó o tamanho da caneta olha o tamanho da chave de fenda aqui ó dá pra ver aí ó dá pra ver aqui olha o tamanho da chave de fenda olha o tamanho da caneta então apertar para o uso da mira é não quando a gente vai para a prova de fio e se a flecha crava numa árvore não é eu não vou usar uma faca porque se eu usar a ponta da faca a ponta da faca pode quebrar não é e também ficar fazendo exercício movimento de alavanca com uma faca eventualmente você pode se machucar porque você vai querer encostar a mão ali e faz a força faz muita força ou escapa a faca você vai se machucar então por isso que eu levo essa chave de fenda então tem várias coisas que você vai vai usando ao longo do tempo das campeonatos que você vai precisando cola é super importante penas eu tenho umas penas que eu uso X-wings então daí das X-wings eu já tenho eu consigo colocar elas na hora então todos esses esses planos B são extremamente importantes então quando tem gatilho leva dois gatilhos mas não põe os dois gatilhos na mesma bolsa então tem a bolsa do gatilho que é aquela na primeira bolsa ali e a outra você coloca numa bolsa separada o outro gatilho então ter tudo isso ter uma linha para fazer de loop no arco composto se estoura o de loop no meio do caminho então é extremamente importante também e é rapidinho e saber como dar o nó também do de loop para colocar fazer isso na hora outra coisa extremamente importante plano B estar preparado é ter uma régua T na aljava com a régua T você consegue fazer tirar todas várias medidas para deixar o arco regulado você no arco recurvo vai estar pronto para se acontecer alguma coisa se botou uma corda nova qualquer coisa que tenha acontecido você vai conseguir medir o Tyler a distância da corda para a empunhadura não é? então tudo isso você já tem que ter estar preparado para isso é bem importante e assim quem está assistindo esse vídeo vai colocando embaixo depois que assistir eu acho que precisa ter que mais? precisa ter outra coisa que tem na minha aljava aqui um caderno que escreve na água então por exemplo está em uma prova de field chove para caramba estraga todas as planilhas da anotação a gente tem o caderninho também tem a venda na loja da Arqueiria Curitiba mas é a gente tem o caderninho que é a prova d'água tem uma caneta pressurizada para poder escrever ah mas caneta pressurizada é muito caro não tem problema usa um lápis então tudo isso o arqueiro para ser arqueiro tem vários equipamentos tem desde o mais até o mais caro eu tenho essas possibilidades maiores do que muitas as vezes a gente vê com outros arqueiros é porque eu trabalho numa loja e eu tenho patrocínio disso então eu acabo ganhando e usando esses equipamentos eu aproveito e consigo fazer o review então é extremamente importante a gente ter esse plano B de equipamentos e agora eu acho que só falar uma coisinha que eu acho importante também para a gente para quebrar um pouco a ansiedade do arqueiro durante a prova também deixar na aljava uma barrinha uma bolachinha não o pacote tá gente não a caixa de barrinha de cereal ou um chocolatinho é sério porque assim eu já dei dura já dei dura em aluno meu porque o cara vai para a prova ele acha que está no restaurante come barrinha lá atrás eu falo cara para de comer não essa é a segunda não essa é a quarta como você sabe porque eu estou contando meu você não tem que chegar gordo no final da prova mas assim é importante você ter uma porque assim já aconteceu comigo de cair a pressão durante uma prova a hunting aí que aconteceu meu não tinha nada para comer aquele corpo meio mole do zoado você olhava para o alvo não enxergava porcaria nenhuma tipo assim nossa a sorte que tinha uma pessoa dentro da patrulha que tinha uma bolachinha porque é uma bolacha eu só estava com água ou seja aprendizado vou para uma prova prova de campo uma bolachinha salgada uma barrinha de cereal sabe coisinha pequena para mordiscar quando você não está no seu no ponto de apoio né olha lá vamos seguir com outro tema e então estou falando do plano B né mas o plano A o plano A é extremamente importante o preparar os equipamentos então é saber qual que é o spine da flecha que eu uso como que eu vou saber regular o o button do arco como eu sei qual é a lâmina que eu uso no reste do arco composto para quem usa para quem usa aqueles restes que são é uma linguetinha ah eu uso 08 010 8 10 12 né então qual que eu vou usar que tipo de flecha né você tinha falado ali ah uma flecha mais pesada uma flecha mais uma flecha mais leve como que eu vou fazer essa adaptação o que que é bear shaft o que que é paper tuning o que que é french tuning o que que é walk back tuning não é saber fazer esses esses tunes né essas regulagens para você conseguir fazer a união arco flecha e arqueiro não é então ter isso em condição e ter isso montado né então por exemplo eu vejo é que a lei é muito muito é muito isso eu vejo assim é bastante muitas pessoas compram um equipamento e daí acabam mandando mensagens é para a arqueria curitiba eu sou uma das pessoas que responde e principalmente a parte técnica quando o bicho pega ali o pessoal que que trabalha aqui na arqueria não não é uma especificação mais um pouco mais difícil acaba mandando para mim e eu vejo assim pergunta direto perguntas simples assim o spine da minha flecha como que eu faço o que que não é eu tenho que que usar eu tenho um arco de 60 libras recurvo acontece bastante mas a gente compra arco recurvo 60 libras às vezes será que é 60 mesmo libras que está aí é tem como medir daí que flecha que eu uso né então isso é uma coisa muito importante né saber e mesmo a gente vê arqueiros que já atiram há um bom tempo que daí você como é que faz que flecha que é e é uma coisa assim não é difícil como é que resolve isso é só ver qual que é o tamanho da puxada e dentro do tamanho da puxada é a potência do arco e consultar a tabela do fabricante da flecha sim lá tem uma tabela que diz é pra tal puxada pra tanto de potência se o arco é recurvo vai funcionar assim se o arco é composto esse teu arco composto tem tá dentro dessa média de fps ou dentro de tal x y z média fps você vai ter as flechas com spine compatível pra isso né então quero aproveitar também esse vídeo provavelmente vai entrar hoje aqui já no youtube na segunda feira dia 6 e também faço o convite pra você na segunda feira dia 6 eu vou tá fazendo um uma videoaula de o que é spine flash legal isso aí vou trazer uma maquinazinha pra medir o spine e tal então você também tá convidado pra participar aí com a gente né é joia com certeza ter esse o plano A saber o teu equipamento não é então o que que você vai usar as flechas vou usar uma pena ou eu vou usar uma veine ou eu vou usar o material como as x wings não é então o que que eu vou fazer não é o noque eu uso aquele protetor o pin noque ah mas daí vai pesar mais a flecha vai alterar o FOC o que que é o FOC da flecha então tem um monte de coisa por trás né exato tem tudo isso e aí você pensa ah não mas é que flecha muita frescura tem que ficar medindo tudo isso e tal não na verdade você não precisa medir só vai acertar menos sim eu acho que é o seguinte de tudo que você trouxe quanto mais conteúdo a gente tem tá a gente consegue definir melhor as nossas metas os nossos objetivos eu acho que isso aí volta pra tal da da nossa caneta né então ou seja eu sabendo o que eu tenho tendo conhecimento do do equipamento que eu tenho do que ele pode fazer quais são as alternativas eu sei o resultado que eu consigo no alvo tá e com base nisso eu consigo estabelecer minhas metas se elas são realísticas e antes de tudo se elas são desafiadoras porque vou falar assim ah o meu desejo numa prova indoor é fazer 200 pontos não meu isso daí já foi ah não quero fazer 240 não 240 eu faço hoje não quero fazer 260 é tem gente batendo 260 com facilidade mas se pra você é desafiador mete a cara tá põe no papel ó minha meta é bater 260 em três provas seguidas como que eu faço isso aí a gente pega aquela meta quebra ela de novo e a gente vai fazendo ela juntamente com o que é o plano A que é você vamos falar assim testar equipamentos também e é muito importante também a pessoa entender o arqueiro né estar entendendo a gente falando sobre metas de que querer fazer 260 240 240 200 tem gente que luta pra fazer 100 não é não vamos falar só do pessoal que tá na ponta vamos falar do pessoal que tá começando tem gente que luta pra fazer 100 tem gente que luta pra fazer 110 115 não é dentro de uma prova indoor 115 pontos e poxa primeiro você precisa tô falando isso pra quem quer fazer esses pontos não adianta você ficar só pegar o arque e ficar atirando lá e torcendo que você vai fazer os 100 pontos 115 240 260 300 pontos não adianta você só pegar o arque e ficar atirando torcendo que isso vai acontecer não não significa que você você tem que entender que ou você atira ou você treina tem diferença enorme enorme em você chegar parar na frente do stand ali do alvo ficar atirando 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 a 18 metros é atirar você pode passar 6 horas atirando não é é só atirar né e por atirar e teu ritmo ser muito melhor teu resultado ser muito melhor com 45 minutos de instrução então isso é uma coisa muito importante atirar é importante mas fazer com instrução também é importante com certeza tem que saber a importância disso né então é 240 pontos 200 pontos x pontos o que que você precisa pra fazer esses x pontos pra você fazer esses x pontos você precisa ter uma técnica boa e ter um equipamento condizente com isso legal mas principalmente ter uma técnica boa porque hoje em dia a gente sabe se dá pra ver existem vários testes vários vídeos do youtube última geração de equipamentos contra um arco escola aí você troca o arqueiro o arqueiro que é primeiro do ranking contra um arqueiro muito bom e aí você dá o equipamento de arco escola pra quem é um dos primeiros do ranking versus o que é um arqueiro muito bom pra competir e você vê o resultado então o treinamento é extremamente importante então você vai ter que ter você precisa saber o que quer você vai ter que corrigir aquele negócio ah meu ombro tá alto eu solto a corda assim minha mão direi minha mão do arco segura de um jeito experimente outros experimente outros experimenta outras técnicas você poder tá melhorando e experimentar outras técnicas implica em tempo porque você não vai conseguir um resultado agora é estatístico como é que você vai conseguir um dado não vai ser porque você atirou meia hora que vai dizer ai não gostei dessa técnica pô talvez você tem que se adaptar um pouquinho também aí a gente cai aí a gente cai numa das competências principais do arqueiro a disciplina e a persistência pra você fazer qualquer coisa você vai precisar de disciplina persistência antes disso você vai ter a coragem pra você querer mudar pra você querer fazer coisas diferentes sabe e a questão da autorresponsabilidade eu quero algo se eu quero eu vou puxar pra mim é exatamente bom vamos tá dando o tempo do vídeo acho que eu vou pedir mais uma tá faltando então falamos do físico falamos do emocional falamos dos equipamentos plano B ficou bastante tempo mas daí também o plano A porque você precisa saber sobre o teu equipamento conhecer estudar acessa seu instrutor pra isso e agora pra finalizar vamos falar da parte técnica mesmo não é? sim exercícios aproveita a quarentena o que dá pra fazer se você tem anteparo não tem anteparo tem arco não tem arco o que dá pra gente ir fazendo aí e a gente fecha daí nesses três vídeos perfeito belezinha fazendo nessa caneta beleza? ótimo dá uma fechadinha a gente começa outro já já vou parar a gravação aqui tchau tchau Obrigado.